Ele foi um filho muito amado, ele sempre foi um menino dócil, uma criança feliz, bem amável mesmo, quietinho, sempre foi quieto, sempre foi quieto na dele, mas uma criança boa, muito boa. Ele foi criado em uma casa de São Paulino, inclusive até vestir roupa de São Paulo, que ele ganhava das minhas irmãs, dos meus irmãos, ele usava, porque também criança, depois foi crescendo, por ele próprio ele mudou de ideia, agora, igual eu te falei, eu não sei se por ele ver eu, que torcer pelo Corinthians, e o pai dele também, mas ele me falou que não, que ele é corintiano, porque ele queria mesmo. Por ele ser criado na igreja, eu creio que ele tinha um certo temor, né, então eu sempre falei pra ele, Matheus, cuidado, não vai beber, não, mãe, eu não vou beber, sempre eu orientei ele a não beber, prestar atenção com quem anda, o que a pessoa está usando, se oferecer, não, nunca aceitar, né, eu sempre alertei ele dessa forma. Eu creio que por isso ele não, sabe, nem cigarro, ele nunca, nem pra dizer assim, experimentou nunca, 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 nunca. Quando foi 10 e 20, mais ou menos, ele me mandou outra mensagem. Mãe, eu vou dormir aqui na sede, aí eu fiquei um pouco brava com ele, né, eu falei, Matheus, de novo, 3 dias em seguida, dormindo aí, por que que não vem pra casa, né, eu falei assim, né, caramba, você vai ficar aí direto agora, não tem mais casa, não, é? Ele falou, não, amanhã de manhã eu estou em casa, eu falei, mas é amanhã de manhã mesmo que é pra você estar em casa, que seria no domingo, né, eu quero você aqui cedo mesmo, não me vem tarde, não, eu vou cedo. E quando era de sábado pra domingo que ele dormia lá, passava a noite lá com o pessoal, eles, ele vinha mesmo cedo pra casa, 5 e pouco, antes das 6, ele já estava dentro de casa, porque ele queria descansar um pouco em casa, né, tomar um banho, almoçar, pra depois ir pro jogo, então eu sabia que com certeza cedinho ele estava em casa, né, aí fui dormir tranquilo, aí quando foi 2 horas da manhã eu recebi a notícia. Tanto a torcida da Pavilhão Nova, quanto a torcida da Gaviões da Fiel, que foram também peso, né, inclusive eu pensei que era tudo uma torcida só, porque eles falaram, olha, dona Rosa, nós não somos da torcida do seu filho, mas nós amamos ele, e em respeito a ele, por amor que nós temos por ele, nós vestimos a camisa dele, aí eles todos com a camisa do Pavilhão, alguns foram com a da Gaviões, mas muitos vestiram a camisa da Pavilhão Nova, dizendo que era em honra à pessoa do Mateus, que era uma pessoa boa, uma pessoa do coração puro, e aí e aí